No I can't forget this evening If I could make a wish It's a night And nothing but I Vou te bater o mar real Pode dizer que são tão Aí você me pergunta, mas por que esse mix todo? É porque é assim que vai ser a minha live. Eu vou começar cantando as músicas que eu cantei quando ainda era garoto Depois passando pelas bandas de baile Aí vem a banda Nashville Vem ali a banda P.O. Box com todos aqueles sucessos que vocês curtem tanto E ainda vou falar dos meus projetos que vieram depois que eu parei com a banda, as músicas dos anos 70 Músicas dos meus novos discos que estão pra ser lançados, enfim Vai ser uma tarde de muita alegria, tá? Sábado próximo às 16 horas Sábado dia 18 de julho, 16 horas A minha live dessa forma bem despojada Violão em voz contando histórias com toda certeza E vocês podem me pedir músicas Que se não tiver no repertório Eu canto alguma coisa parecida do mesmo artista Ou da mesma época, mas enfim Vai ser uma tarde de muita interatividade, tá bom? Nos caminhos do amor Viajo só pra te encontrar E muita coisa da banda P.O. Box Beijo no coração, até sábado! Uau, 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 uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!